Hoje nós vamos na Peppa Pig! Primeiro nós vamos almoçar e depois a gente vai levar o pessoal com a gente pra Peppa Pig. Eu vou mostrar o brinco em todos os brinquedos. Eu adoro a Peppa Pig! Chegamos! Tá empolgada? Não! Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Cacá e estou aqui no Texas. E hoje eu trouxe vocês junto com a Maria na Peppa Pig. Eu vou mostrar pra vocês que lugar legal. Fica aqui em Grapevine, no shopping. Eu vou mostrar pra vocês. Ela já está brincando, mas eu vou dar um giro aqui com ela. Se inscreva aí no canal se não for inscrito. Muita coisa legal aqui do Texas. Esperando por vocês. Isso aqui, gente, é uma cidade da Peppa. Ela está numa casinha que é tipo um castelo, eu não sei dizer direito, porque eu não lembro muito do desenho. Ela já foi lá pra dentro, ó. Ela vai lá, brinca lá dentro e escorrega aqui. Ah, não consegui pegar ela escorregando. Tá legal, filha? Onde você quer ir agora? Aqui tem de tudo. Ali é o ônibus. Aqui tem tipo um mercado. Ai, ela está me puxando. Olha que lindeza, gente. Olha a decoração, que coisa mais fofa. Ela vai aparecer aqui em algum lugar. Cadê ela? Sumiu. Gente, tem tanto tempo que eu não venho aqui que a Maria já esqueceu. Ela era muito pequenininha quando a gente chegou. Aí fechou por causa do Covid. Ah, olha porque ela já está grande, ó meu Deus do céu. Ai, agora eu quero ir. A casa do Céu. Vamos lá. Onde você está indo? A casa do Céu. Dona Coelha. A casa da dona Coelha, gente. Olha que lindeza. É pra lá. Tem que descer. Olha lá. A criança pula, ó. E pula lá no desenho, olha lá. Olha lá. Vai lá no mercado? Vamos lá no mercado? Mercado. Quer? Vamos lá. Olha, gente. Eu estou parecendo que é de verdade. Aqui, olha. Você lembra, Maria? Tem minhoca mesmo. Tem minhoca? O que é isso? Apple. Apple? Não? Nossa, eu não consegui acompanhar ela, não. Não? Mostra aqui, ó. O caixa. Mostra o caixa aqui, ó. Deixa. Olha aqui, gente. Tem a lista de compras, ó. Ó. E aqui tem as latas também. Mamãe, o que é isso? Eu vou fazer a roça e eu que ser aqui. O que é isso? São verduras? Legumes? Eu quero o caixa com você e a minha cliente faz. Tá bom. Ah. Esse aqui não sai, não. Eu tenho uma lista aqui, moça. Olha, eu quero um brócolis. Eu quero isso aqui que eu não sei o que é isso. Tomate. Tomate? E banana? Banana. Quanto? 25? Sim? 25, 27. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. Isso aqui é um ponto de ônibus. Olha, que legal, com os horários. Ela já tá lá dentro, ó. Vamos ver se eu pego ela aqui dentro. Olha, olha o ônibus, gente, oh Deus, muito legal, né? Mamãe, eu quero ir no carro agora, o carro tá cheio, vamos em outro lugar? É imenso isso aqui, gente, olha, é como se fosse uma cidade mesmo. Aqui joguinhos para as crianças menores, isso aqui é de encaixar, vai lá, pega lá, Maria, prender as formas. Agora ficou fácil para você esse, né filha, esse já tá tão grande, oh meu Deus. Tem um ano que a gente não vem aqui, gente, um ano. Ela tava com dois anos, tinha feito três ainda, que a gente acaba comprando um passe anual para ela vir. Deu corona e a gente não continuou. Tem um ano, é mais de um ano que a gente não vem aqui. Isto! Isso aqui é a fazenda, olha, olha que legal. Olha lá, a mãe da pefa de chapéu, isso é um trenzinho. Não é de entrar, é de mexer, olha. Aí são os ovinhos, as galinhas, as galinhas ali, olha. É o galinheiro. Isso é um lava jato, olha ali o lugar de passar os carros. Aí você opera, ó, o lava jato, começa aqui, ó. Start the wash. Aí ele começa a lavar, mas não funciona, não. Ah, esse é o carrinho dos Correios, ó. Uau, faz propaganda Brasil de Texas aí, Maria. Manda caixa, gente, vamos mandar caixa pro Brasil. Compra e entrega na sua casa. Ah, isso aqui também é brincar de encaixar lá, ó. Você tem que olhar o tamanho da caixa pra colocar aí dentro. Vê qual que vai caber. Eu fico encantada com a decoração, gente. Olha que... É tudo cheio de detalhes, olha que legal. Impressionante esse lugar. Eu era doida pra mostrar pro pessoal isso aqui, Maria. Acaba que a gente nunca voltou, né? O táxi, agora tá no táxi. Tem a quilometragem, gente. Olha lá. Olha lá. Ah, não é quilometragem, não. É quanto que a pessoa vai pagar. Olha lá, mostrando, olha. Onde você vai levar, gente, Maria? Onde você vai levar, gente? Onde você vai levar, gente? Agora, vamos ver. Já trabalhou? Isso é o que? Um posto de gasolina, olha. Vai abastecer? Não. Falta só o carro, né? Olha isso aqui. Tem a lenha. Jornal. Ela tá doidinha aqui, gente. Muito tempo que não vem. Você vai abastecer? Vai? Abastecer a bicicleta? Ah, esse é o carro de guindaste, gente. Olha. Vou mostrar aqui atrás, olha. Resgate ou resgate? Você é do resgate? Eu não assisto aqui. Eu não posso, filha. Eu não assisto, mãe. Pode sentar com isso aí. Ah, é o rádio. Gente, tá fazendo tanto calor aqui essa semana que eu falei, vou levar ela num lugar que não precisa ficar no sol. Aí lembrei daqui um ano que a gente não vem. Tá encantada. Brincando um horror. Eu sou daqui, tá? Tá. Aí a gente fica aqui por... Você tem essa pulseirinha pra entrar, né? Você paga aí vinte e dois dólares, se eu não me engano, pra você e a criança juntos. Pode ficar por duas horas, né? E a criança fica aí brincando à vontade. É imenso. É como se imitasse tudo que tem no desenho da Peppa. Super legal, né? Ai, boneca. Pra cá, ó. Vai lá. Ah, eu não consigo te acompanhar. Vou tentar. Eu vou tentar. Cadê ela? É a casinha da Dona Coelha. Não é? Ela quer que eu entre nos brinquedos e eu não posso entrar. Dá tchau, pessoal daí. Tchau. Muito alto. Ai, muito alto. Ai, caiu. Espero que tenham gostado. Queria mostrar um pouquinho daqui pra vocês. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Dá tchau, Maria. Tchau. Aqui, ó. Dá tchau. Tchau.